Mas o que é então obrigatório? Se o código de barras não é, o que é obrigatório vir? Tem que vir o nome e o CNPJ do importador, pode ser só o CNPJ e a razão social, tem que vir uma referência do produto, tem que vir escrito lá qual o produto, qual é o modelo que é aquele produto, referência 1, 2, 3, 4, 3, 5, 6, 7, tudo mais. Tem que estar escrito a origem, a fabricação, origem, China, made in China, fabricado na China, fabricado em RPC, República Popular da China. E tem que estar também a validade. No caso de produtos não perecíveis, você pode escrever validade indeterminada. E se for perecível, você coloca, sei lá, seis meses após abrir, ou enfim, aquilo que a data da validade que você precisa colocar, caso seja perecível. A gente não trabalha muito com perecível, então a maioria das nossas importações vem com etiqueta, escrito isso que eu acabei de dizer, especialmente na questão da validade indeterminada, ou já vem impresso direto na embalagem.